E aquela tecnologia que se usa para testes de paternidade também, aliás. E aí, a partir disso, pensou-se em desenvolver o projeto Genoma Humano, que até 2000 ainda estava em voga. Como é que funciona isso? Nós temos os nossos nucleotídeos, os nucleotídeos de bases adenina, timina, citosina e guanina. Nós temos na solução, eles colocam também, ou apenas nucleotídeos ou dinucleotídeos sozinhos. O que são esses dinucleotídeos? Por que são chamados assim? Vem de didesoxirribonucleico. Então, nós temos as mesmas bases, porém, elas são ligadas a sequências que vão bloquear a replicação do DNA. Por que vão bloquear? Porque não é a mesma coisa que isso aqui. Então, o corpo já vai determinar que não é natural. Junto com isso, você tem uma DNA polimerase. O que a DNA polimerase faz? É uma enzima que liga esses nucleotídeos nas sequências determinadas. Então, por exemplo, ele que vai saber se a sequência for A, T, A, ele vai ter que ligar um T, A, T e assim por diante. Aí, o que eles fizeram? Vamos dizer que tem a replicação normal, né? Então, a DNA polimerase vai relacionar uma fita com a fita complementar, como tem aqui, que a gente já viu bastante desde o nosso início das aulas. Com essa mesma sequência, quando eles fazem com dinucleotídeos, se eu tenho um dinucleotídeo do tipo A, da adenina, quando ela vai se ligar com o T, tá vendo aqui, ó? Em vez do A se liga com o T, A se liga com o T, A se liga com o T. Em vez do T se ligar com o A, ele vai se ligar com o dinucleotídeo do tipo A adenina. Assim como aqui nessa sequência, assim como aqui nessa sequência. E aí, o que acontece? É que cada vez que ele liga o A com o T, ou o dinucleotídeo A com o T, porque eu tenho isso aqui na solução, dinucleotídeo A, ela vai ter uma quebra desse fragmento. Então, essa sequência, eu vou quebrar a cada lugar que a adenina se ligar com a timina. E se eu tivesse o dinucleotídeo T, ele ia quebrar a cada adenina que ia se ligar, ao meu dinucleotídeo com a timina. Assim como o G, assim como o C. Com essas quebras, eu consigo saber qual que é a posição das minhas bases. Então, se vocês forem ver aqui, ó, um, eu tenho três As e mais um T. Então, eu sei que a minha adenina se ligou na quarta posição. Aqui, de novo, na quarta posição. Aqui na terceira posição, e aqui eu não tenho mais nada. Então, o meu total de fragmentos são esses aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Eu tenho 15 nucleotídeos. Eu sei que a minha adenina se ligou na quarta posição, na oitava posição e na décima primeira posição. Então, eu separei esses 15 nucleotídeos em um fragmento com quatro nucleotídeos, outro fragmento com quatro nucleotídeos, outro com três, e o restante, de novo, com quatro. Quando eu consigo saber qual é a posição dessa minha adenina, agora imaginem vocês que eu estou adicionando mais dinucleotídeos. Então, por exemplo, aqui só um exemplo, né, que corre na eletroforese. Vamos dizer que aqui são todos misturados. Eu coloquei o dinucleotídeo A, o dinucleotídeo T, o dinucleotídeo C, o dinucleotídeo G. Esse é o meu fragmento completo, os que estariam aqui. Aí, quando eu coloquei o dinucleotídeo A, eu tenho essas bandas fragmentadas. Quando eu coloquei o dinucleotídeo T, eu tenho essas bandas fragmentadas. O C, essas bandas fragmentadas, e o G, essas bandas fragmentadas. Logo, a banda mais pesada é o meu fragmento C. É o meu último nucleotídeo, aqui eu coloquei o inverso, né, eu deveria ter começado ali por aqui. Mas vamos começar ali por aqui só para vocês entenderem, né, a gente já faz o certo. A próxima que é mais pesada é o A, a próxima que é mais pesada é o T, a próxima que é mais pesada é o G, depois o A de novo, depois o G de novo e assim por diante. Então, minha sequência é corretamente falando, teria que ser da mais leve para a mais pesada. T, A, G, C, T, de novo, G, A, T, T, C, A, G, C, C, A, G, G, A, G, T, A, C. Conseguiram entender? Então, aqui eu tenho os dinucleotídeos que quebraram, fragmentaram esse DNA. A menor sequência que eu tenho é o que começa. A maior sequência que eu tenho, que é quase o meu fragmento inteiro, é onde eu termino. E eu consigo descobrir a minha sequência genética a partir dessa técnica. É claro que, por que é tão difícil fazer um projeto genoma? Porque nós temos bilhões de pares de bases, né? Então, aqui é só a ordem final, digamos assim. Aqui circulando a ordem final. Final. Destaque nisso, porque elas são mais pesadas, então elas têm que ter um fragmento maior. Outra técnica muito utilizada que a gente chama de polimerase chain reaction. O que que é isso? A técnica da polimerase é uma reação em cadeia que vai sempre amplificar a tua sequência de DNA. Então, você sempre vai ter o dobro e depois isso vai ser exponencial. Por que que você precisa disso? Pra você ir clivando, né? A tua sequência genética de interesse. Não vai fazer um teste só e já vai dar certo? Provavelmente não. Então, você tem no primeiro ciclo a tua sequência original, a tua fita molde, né? E aí ela vai se abrir, como se fosse se duplicar. E você vai artificialmente ligar a partir de um primer, que a gente chama esse de vermelhinho, que é uma sequência inicial mesmo. Ela já é fabricada, já é produzida a partir do gene que você quer. Ela se liga de forma contrária, porque a gente tem que lembrar que o DNA é uma fita antiparalela. Replicou aqui, replicou aqui. Então, agora você tem, dessa aqui, você tem duas aplicações semiconservativas, né? Então, essa é a fita molde, essa é a fita complementar, essas são as duas que amplificaram, essas foram as duas que replicaram a partir desta sequência aqui que está aqui em cima. No próximo ciclo, você vai ter, de novo, a fita molde, a fita complementar, só que agora você vai ter uma amplificada a partir dessa e duas amplificadas a partir dessa. Na próxima, como seria? Uma fita molde, aquela complementar, duas dessa, mais duas dessa, mais duas dessa. Então, por isso que vai cada vez tendo mais fragmentos desse DNA já conhecido. Da mesma forma que eles estudaram o projeto Genoma Humano e fizeram estudar o projeto do câncer. Então, o que que é o câncer, afinal? Ou a tua célula normal vai realizar o processo de apoptose, que é uma morte celular programada, para que não haja um processo de necrose. Então, aqui você tem algumas células sendo naturalmente programadas para morrer. Então, como diz aqui, você tem uma fagocitose dos fragmentos da célula apoptótica, que nós chamamos. Na necrose, você tem uma população de células. Então, você tem uma digestão enzimática de todas as células, não apenas da célula apoptótica. E no caso do câncer, digamos que você não conseguiu fazer apoptose e você tem alteração nesse DNA, ele vai regulando que a tua célula começa a dividir, 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 dividir de forma desenfreada, até que isso forma o tumor. Ele é benigno quando ele é localizado, né? E ele é maligno quando tem a metástase, que é quando espalha para outros locais. Então, veja, mutações. O projeto Genoma Câncer Humano, ele determinou 10 milhões de mutações no DNA, que provoca cerca de 10 mil tumores. Quer dizer que, com certeza, eles não conseguiram desvendar todo esse processo. E, por fim, nós temos também a técnica da clonagem, com a muito bem conhecida Dolly, que já morreu. Mas o que é a clonagem? Ou se utiliza cópia de genes, sei lá uma clonagem gênica, ou células-tronco, sei lá uma clonagem terapêutica. Já vou continuar a falar desse assunto.